Estou aqui no caminho da Via Dolorosa, o caminho da dor, entre a segunda e a terceira estação. Aqui ainda é uma leve descida e ali na frente vamos virar a esquina para chegar na terceira estação. A terceira estação é o local onde Jesus caiu pela primeira vez carregando a cruz. Hoje tem essa capela aqui. Essa aqui é a terceira estação onde dizem que Jesus caiu pela primeira vez carregando a cruz. Aqui o óleo de ilusão. A terceira estação. Então vamos seguir para a quarta estação. A terceira estação é o local onde Jesus caiu pela primeira vez carregando a cruz.